Vai ter uma multidão de gente agradecendo porque você colaborou. E esse clamor, então, ele gera uma energia de riqueza e de prosperidade. Esse é o grande segredo. Ô, Paulo das Ervas, estamos num cenário diferente aí, né? Pois é, Felipe, você achou a minha sala de descanso, né? Onde que eu paro pra descansar, repousar, ler um livrinho, conectar com o universo. Essa aqui é a sala de descanso da minha casa. Então, meu cantinho, privilegiado. Olha, aí sim, hein? E eu vou ter que te falar sobre umas coisas que estão acontecendo. Acredito que no Brasil inteiro, mas andando por São Paulo, você vê tanta gente pedindo esmola na rua. O que você acha disso, Paulo das Ervas? O que eu acho de quem pede esmola na rua? Não sei o que eles perderam. Então, é um momento social que a gente olha assim, com bastante apreensão, né? Do ponto de vista econômico, social, é uma situação de crise. Na relação entre quem pede e quem doa, né? Se dá pra turma quando eles pedem, ô, Felipe? Então, Paulo das Ervas, veio exatamente uma pergunta falando assim, a gente tem que negar mesmo, porque senão a gente só vai criar mais disso daí. Então, Felipe, eu vou recorrer a alguns princípios religiosos, né? Existe uma teoria chamada Teoria da Prosperidade. A Teologia da Prosperidade, ela foi desenvolvida pelo rei Solomão, há mais ou menos 5 mil anos atrás. Faz tempo pra caramba que ele esteve lá. E a Teologia da Prosperidade foi resgatada, né? Pelo povo neopentecostal. E todo mundo fala muito do dízimo, que tem que doar pra Deus, 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 doar pra Deus. Quem estudou o Evangelho, vê algumas passagens que Jesus fala, se alguém passar fome e você der um pão pra ele, é pra mim que você tá dando. Se você passar frio e der uma roupa pra ele, é pra mim que você tá dando. Se você pedir alguma coisa, é pra mim que você tá dando. A relação, Felipe, entre a pessoa que pede e a pessoa que doa, ela é uma relação assim muito difícil. E a parte mais difícil da relação é pra quem pede. E a parte mais corajosa dessa relação também é de quem pede. Apesar de ser extremamente difícil você precisar pedir um pedaço de pão, precisar pedir uma moeda, precisar pedir até uma pinga pro cara. Essa é a parte mais difícil e mais corajosa da relação humana nessa questão do dar e receber. Então, uma vez eu tratei uma pessoa que era desse jeito que você falou aí. Contra tudo que era programa social, contra tudo que ajudava as pessoas, se revoltava com os mendigos, se revoltava com a criançada que pedia no farol, xingava todo mundo de vagabundo, detonava com a moral das pessoas e não dava esmola pra ninguém. Aí a gente foi conversando, fomos tratando, fomos tentando descobrir, terapêuticamente, um caminho de cura pra um problema que uma filha desse rapaz estava sentindo. E, de repente, ele falou assim pra mim, eu tenho vontade de passar com a caminhonete por cima da criançada que pede esmola. Parece um Alex, assim, bravo, né? Daí eu falei pro cara assim, dá esmola e para de reclamar. Por quê? Porque a mão que doa, ela recebe. Um dos princípios da teologia da prosperidade é aquilo que o Francisco de Assis, também o São Francisco, falou, é dando o que se recebe. Então, esse é dando o que se recebe, ele serve pra quem doa esmola, pra quem oferece o dízimo, pra quem contribui com a sociedade religiosa, pra quem apoia o sindicato, pra quem apoia o movimento social, pra quem ajuda o Paulo das Ervas, né? Todo mundo é dando o que se recebe. Em um dos vídeos que a gente já fez sobre motivação, nós falamos assim, pra que eu e você estivessem conversando esses assuntos polêmicos, milhares de pessoas tiveram que interagir por milhões de anos pra que esse momento fosse possível. Isso chama-se gratidão. E quando você doa porque você quer doar, é uma situação, é assim, ah, o cara é pobre, eu vou lá e dou pra ele. É uma situação. Quando a pessoa doa por livre e espontânea vontade, ela fez uma imposição, sabe? O Felipe, você está precisando? Toma. Ou, ah, eu vou levar lá pro pobre porque ele está precisando. Agora, quando você doa porque foi clamado, foi pedido, foi solicitado, foi chorado, foi implorado, e você responde a esse clamor, inevitavelmente as bênçãos vêm pra sua vida. Então, Paulo das Ervas, e se eu falar assim, ó, não, tenho não, vai pra lá, vai. Você está criando, você está atraindo a pobreza, a miséria da pessoa pra você. Sabe quem já estudou as leis de atração? Entendeu? Tem um monte de gente querendo descobrir o segredo, querendo ler lei de atração, querendo descobrir magia quântica, querendo descobrir formas de ficar rico sem trabalhar. Ah, eu até estou achando uma, quer cuidar do gato. O gato aqui é o meu bezerro de ouro. Então, o que que acontece? Quando a pessoa doa porque foi clamado, pedido, solicitado, requisitado e implorado, ela se colocou numa função de contribuinte pra levantar uma outra pessoa. Quando a pessoa chega na miséria absoluta dela e pede pra você, Felipe, paga um lanche pra mim, moço. É porque a fome dela é tanta. A miséria dela é tanta. E quando ela faz este pedido e você atende esse pedido, como diz os católicos, os anjos dizem amém. Por quê? Porque tocou no seu coração e você manifestou um compadecimento e acolheu uma situação pra resgatar que seja um tiquinho da dignidade daquele que foi chamado de pedinte. Então, o pedinte tem um papel fundamental na evolução não só da espiritualidade, como também na evolução da questão social mesmo. Quando você consegue melhorar a condição de vida, atender um clamor em busca de uma pessoa que está querendo melhorar de vida, você vai receber também o benefício. Então, quando você doa a esmola, você não está fazendo uma caridade pra pessoa que pediu a esmola, mas você está fazendo um benefício pra valorizar aquilo que você já tem. Eu tenho e eu contribuo com aquilo que a pessoa pediu e necessitou naquele momento. Não julgue se a pessoa vai usar com droga, não julgue se a pessoa vai beber, não julgue se a pessoa está com raiva, não julgue se você está subbaixo. Um dia eu estava no supermercado, aconteceu um lance interessante. Eu estava no supermercado e uma pessoa chegou e falou assim pra mim, moço, eu queria eu queria que você desse pra mim um real pra mim comprar uma garrafa de cachaça. A pessoa que estava dando medalha falou assim, mas tem vagabundo nesse mundo que pedia cachaça. Eu falei, mas o que ele está querendo é cachaça, é dar um real pra ele beber a cachaça. Daí a pessoa falou assim, eu não vou dar não. Tá bom. Aí ele falou assim, moço, dá uma garrafa de cachaça. Eu peguei e fui com ele lá onde tinha a garrafa de cachaça, falei, pode escolher a cachaça que você quiser aí. Tá? Pode escolher a cachaça mais bonita, mais cara, se achar chique demais aí, pode escolher essa cachaça que é essa que você vai beber. Aí ele escolheu uma cachaça lá que eu não lembro, marca, não bebo, não presto atenção naquilo, mas eu estava fazendo a minha compra. Eu estava comendo meu chocolate, meu doce, mande o Papa Gerairo que não serve pra nada. E o rapaz queria aquela cachaça. Eu peguei e fui lá e falei pra moça do caixa, pode cobrar essa cachaça dele aí na minha conta. Daí a pessoa falou assim, nossa, seu Paulo, você vai pagar pinga pra ele? Eu falei, ele pediu pinga, se ele pedisse leite, eu dava leite. Tem uma passagem bíblica que fala assim, se tu que é mau, dá um peixe quando seu filho pede peixe, não uma cobra, porque o Pai do Céu ia negar pra você aquilo que você pede. Então, naquele vídeo que eu falo, não há oração sem resposta, e em inúmeros outros vídeos motivacionais que a gente já fez, esse daí vai agregar mais alguma coisa. Aí eu peguei e paguei a cachaça pro rapaz. Eu vim embora pra minha casa, passou tudo bem e tal. Aí um dia eu tava passeando na rua, com a minha esposa, inclusive, e tava lá um monte de gente que bebe pinga lá. Daí o cara pegou e levantou do meio do bandão lá e falou assim pra mim, pô pessoal, esse aqui, esse é o Paulo das Ervas, esse cara aqui é gente boa, eu rezo pra Deus dar toda a riqueza do mundo pra ele, porque o dia que eu pedi um real pra comprar uma pinga, ele falou pra mim escolher a melhor cachaça que tivesse no mercado. Então a gente, e nós trouxemos aqui e nós tudo bebemos junto. Então nós temos que agradecer a Deus porque o seu Paulo das Ervas teve coragem de dar uma cachaça pra nós de qualidade. Pelo menos naquele dia da vida eu não ia beber uma pinga da boa. Bom, o que que eu quero dizer com isso? Eu coloquei um monte de gente rezando pra mim ali, porque eu socorri ele. Então quando você oferece uma esmola pro menino da rua, pode ter certeza que vai ter um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um monte de gente agradecendo e pedindo pra Deus te abençoar e essa benção vai chegar até você. Você vai ganhar ela também. Quando você faz essa oferenda, essa oferta na sua igreja, quando você oferece o dízimo na sua igreja, vai estar uma igreja inteira rezando por aqueles que contribuem para o sucesso da igreja. quando você faz essa contribuição no seu sindicato, na sua associação de bairro, no seu movimento social popular aí, vai ter uma multidão de gente agradecendo porque você colaborou. E esse glamour, então, ele gera uma energia de riqueza e de prosperidade. Esse é o grande segredo das leis de atração, que está cheio de gente contando um monte de história bonita na internet, mas ninguém falou nada para os outros. Na relação entre o cara que pede e o cara que doa, a parte mais difícil e a parte mais nobre é a do que pede. E o que doou apenas cumpriu um papel social porque ele era permitido fazer isso. É pecado não doar? Não, não é pecado. Precisa xingar o cara que pediu? Não precisa xingar o cara que pediu. Você está com o borção cheio de dinheiro e fala assim, mas eu não tenho nada para dar para você aqui agora. você está atraindo a pobreza e a miséria para você. É, Alex, não vai chorar não para prestar atenção. O Alex está chorando de ouvir essa live. Meu Deus do céu, o menininho manhoso. Então, quando a pessoa pede, você oferece. Ah, mas ela pediu, ela vai pedir e vai gastar com bobagem. A partir do momento que você tirou do seu bolso e deu na mão dela, o dinheiro dela faz o que ela quiser dele. Tá, então você que vai na igreja e doa o dízimo e depois quer saber o que o líder religioso fez com o seu dízimo, é bobeira da sua parte. Porque a partir que você doou, devolveu esse dízimo, esse dinheiro não é seu e que não é da sua conta, você não se mete e nem quer saber o que foi feito. Então, o Arthur está aqui querendo participar da live. Dá um oi para a turma do YouTube lá. Olha lá, o pessoal do YouTube não te conhece. Vai lá, oi. Então, esse movimento, Felipe, assustou você também, né? Ficou paradão aí porque você não sabia disso. Vinha brigando com os transeuntes que às vezes pedem um copinho de água, né? Pedir um copo d'água, dá um copo d'água, pedir um pedaço de pão, dá um pedaço de pão, pedir um abraço e um beijo, dá um abraço e um beijo, só que não esqueça disso, né? E a parte que você vai ser beneficiado a partir do momento que você acolhe a dor, a angústia de alguém e pode aliviar nesse afeto, com certeza gera bênçãos e proteção na sua vida. Aí você não precisa ter medo de ladrão, você não precisa ter medo do traficante, você não precisa ter medo do bandido, porque você está ali na meio daquela multidão e atento às pessoas que precisam. E muita gente morre de medo de toda essa situação, mas é porque ela não tem coragem muitas vezes de oferecer o abraço, o afeto, um sorriso, uma perda de mão e muitas vezes um copo de cachaça e um pedaço de pão. Então, é dando o que se recebe, é oferecendo para Deus que você vai receber as suas bênçãos, é auxiliando que você é auxiliado, o São Francisco de Assis falou isso, o o o o rei Salomão falou isso, os pastores, os líderes religiosos falam isso, só que muitas vezes a gente briga, né? Ah, eu não quero dar nada porque eu trabalhei para ganhar. Ué, mas você trabalhou por que você quis? Ninguém vai trabalhar? Né? Eu tenho tudo que eu tenho, ganhei trabalhando com o meu suor. Ué, então é dessa forma que a gente tem que aprender a olhar para essas coisas. Esses momentos sociais dolorosos, Felipe, uma vez eu escutei, eu fiz um curso quando eu era jovem para a pastoral do dízimo. eu era da juventude da igreja, né? E lá naquele curso a pessoa chegou e falou assim, ah, porque a gente foi numa comunidade muito miserável, muito pobre, pedi ajuda, o evento chegou na hora da doação, todo mundo pegou, foi lá e a hora que pediu o dinheiro o pessoal foi levantando e foi saindo da igreja. Daí tinha uma velhinha bem pobrezinha, bem miserável, que parecia que não tinha nem o que comer, desnutrida, magra, miserável pra caramba. Ela chegou lá, tirou uma moedinha assim do bolso e falou assim, esse daqui eu ia comprar um pedacinho de carne para eu comer no almoço. Eu vou comer sem a carne, mas eu vou dar aqui pra essa obra que vocês estão fazendo porque essa obra vai ser importante pra humanidade. Daí ela falou assim, mas ela não vai ficar sem comer? Daí falou não. E outra coisa, a fé que eu estou oferecendo isso eu sei que Deus vai me olhar. Então o que ela disse assim, ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e ninguém é tão miserável que não possa ajudar a outra pessoa. muitas vezes Alex que fica chorando quando eu faço minhas lives de emocionado aqui, um bom dia, uma boa tarde, um sorriso às vezes é uma coisa muito especial. Então se você realmente uma hora for requisitada por alguém e você não tiver exatamente nada pra oferecer, custa dar um abraço, um aperto de mão e dizer pra ele eu também estou em situação difícil, porém assim como eu vou sair dessa situação, eu acredito que você vai sair e dá um abraço, dá um sorriso porque muitas vezes esse daí é uma esmola que a gente está precisando, é um carinho, um afago na alma, um abraço no coração e um beijo que levanta a fé e estimula as pessoas a melhorar de vida. Fica com essa briga que pode dar, não dar, isso é bobeira, isso é bobagem porque eu não conheço ninguém que regulou tanto dinheiro, morreu e levou dinheiro com ele, ficou tudo aí pra turma torrar e gastar com bobagem. Então, não entendo porque essa pergunta, mas essa preocupação que você falou realmente tem. Um dia desse eu estava em São Paulo e eu fui tomar café e de repente chegou um rapaz e falou assim pra mim, ô mano, você paga um lanche. Aí o rapaz do dentro do bar pegou e jogou um copo de água na cara do homem. aí eu falei por que você fez isso? Ele pediu alguma coisa? Não, ele fica enchendo o saco das pessoas. Eu falei ele pediu pro senhor? Não, ele pediu pra mim. Eu falei tem duas situações, eu poderia comprar o lanche e dar pra ele aqui e ele sentar aqui comigo e comer comigo e eu poderia também não comprar aqui no seu boteque e comprar no outro. Só que como eu já tinha pedido o lanche pra você eu tenho educação. Do mesmo que eu pedi você dá pra esse moço também. Eu falei irmão, senta aqui vamos comer junto. Aí o cara sentou começou comecei a conversar com ele e tal aí o cara eu ia pra minha cara e falei o senhor não existe. Então eu não existo mas eu acho que a lei da atração ou é dando o que se recebe ou é amando o que se é amado é perdoando o que se é perdoado essas primícias aí que o Salomão definiu o Francisco de Assis falou o João Paulo o segundo falou o Papa Francisco fala o Edir Macedo fala o Vardimílio Santiago fala essa situação e o Pai de Santos fala toda essa primícia aí que acontece gente para de ficar brigando porque o outro tem menos que você tá bom é um vídeo pra puxar a orelha mesmo até o Felipe perguntou e se arrependeu ficou quietinho mortinho né porque ele também achava que era um bando de gente desocupada que pedia esmola no sinal mas agora ele já descobriu que aquele povo que tá ali pedindo realmente é corajoso é forte tá precisando do seu apoio do seu abraço pra que você cresça e a energia de coragem que ele tá tendo ele vai passar pra você a partir do momento que você der um pedaço de pão na mão dele e falar que Deus te abençoe com certeza a oração dele vai ser ouvida e o principal beneficiado vai ser você que tá aí olhando pra aquela pessoa necessitada e socorrendo opa desculpa eu ter um perfeito mas eu estou passando pra te avisar sobre o nosso curso online transforme seu jardim em uma farmácia com ele você vai conhecer as 18 armas medicinais que combatem até 95% dos problemas de saúde mais comuns além de ganhar um bônus mais do que especial clique no link na descrição e adquira agora o seu acesso bom vídeo esse daí é aquele socorro da pessoa que chegou até você Alex e pediu é diferente de quando essa roupa eu não quero mais eu vou levar lá e vou dar pros pobres entendeu é diferente são duas situações quando você atende o clamor de alguém que tá pedindo você tá contribuindo pra evolução espiritual sua pra evolução financeira sua pra evolução social sua pra prosperidade sua quando você atende o clamor daquele que te pediu agora quando você pega um negócio que você não quer mais e leva lá na casa do pobre quando você não quer mais no tanto fazer eu levo lá e jogo é como se você estivesse desprezando a pessoa e levando aquele que não te serve então é bom é bom ajuda ajuda mas nessa relação Felipe dói a gente ouvir isso mas se alguém um dia te pedir um pedaço de pão manda pôr um pedaço de mortadela junto né deixa mais gostoso e oferece pra pessoa que você vai ser o grande beneficiado dessa primícia desse processo de prosperidade que você plantou ali naquele pedaço de pão que você ofereceu a outra pessoa e as bênçãos a proteção o sucesso a prosperidade virão pra você em múltiplas formas e você nunca vai precisar chorar se humilhar por causa de um pedaço de pão agora teve uma vez que a gente tava gravando um vídeo e aí você falou uma uma questão que você tinha falado com um taxista que você falou assim pra ele se você separar umas moedas dentro do seu carro e cada um que vier pedir você der ao invés de você ficar reclamando no trânsito e brigando por causa que tem essa quantidade de gente pedindo esmola você vai ver que os outros vão passar a te abençoar quando você contou essa história antes isso aí já faz um tempo já nos outros vídeos eu falei assim eu vou adotar essa prática também e agora eu tenho ficado muito mais tranquilo no trânsito com relação a tudo porque as pessoas as pessoas acabam colocando medo falando assim aquele que tá ali no semáforo eles podem assaltar alguma coisa do tipo não precisa ter esse medo e deixa eu contar pra você e a história desse taxista que a gente comentou essa história hoje ele já conseguiu comprar um terreno pra fazer a casa dele já conseguiu melhorar já conseguiu trocar de carro então ele aprendeu que realmente dessa forma funciona e gerou a riqueza a prosperidade que é o primeiro espaço uma grande conquista na vida que ele está desenvolvendo marcando a sua história na face da terra é bacana a gente trocar essas ideias Felipe eu gosto muito quando você vem com essas perguntas assim polêmicas que a gente pode prosear também eu falo prosear mesmo o Alex acha engraçado eu falar isso mas a gente proseia que é prosa e verso quando a gente fala poesia né valeu moçada gostou? bata o sininho compartilha e ó a partir de hoje pare de brigar com os esmoleiros pare de brigar com os pastores com os padres que pedem dinheiro entre o que pede e o que doa a maior força e a maior coragem e a maior vantar essa situação é do que pede e o que doa com certeza vai receber as bênçãos porque ele vai receber um céu de prosperidade a favor daquele ato de atender o clamor de alguém isso é muito importante e isso faz com que a gente torne melhor e construa também um mundo melhor para que aqueles que vierem depois da gente sintam que a nossa presença aqui não foi em vão valeu? gratidão beijinho em coração chegando tchau 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 Amém.